Opa, e aí pessoal, beleza? Eu sou o antes do canal Android Sempre e hoje pessoal trazendo mais um conteúdo para vocês aí do Galaxy A01, tá? Pessoal, não esquece de verificar se você tá com seu gostei ativado, tá? Muitas pessoas assistem o conteúdo e acabam esquecendo de estar deixando o like, tá? E verifique também se você caiu de paraquedas e se você já inscreveu no canal e ativou o sininho de notificação caso você gostar do conteúdo que vai estar ajudando demais o meu trabalho, tá pessoal? É uma forma totalmente gratuita de você poder estar me ajudando, tá pessoal? A inscrição, ativar o sininho é totalmente de graça, é uma coisa que demora, ok? 5 segundos para você poder estar fazendo a inscrição e ativando o sininho, ok? E agradecer já se você puder estar me ajudando, ok? Pessoal, é do Galaxy A01, vinculado a Vivo, vinculado a Tim e vinculado a Claro, tá? ZVV A015M, recebeu a autorização aí pessoal do Android de correção, do Android 11, o patch no caso de segurança, o vinculado a Vivo, né? Que os aplicativos estavam fechando sozinho, foi resolvido aí depois desse grande update, graças a Deus, né pessoal? Quem tem também o Galaxy A01 vinculado a Tim, recebeu também o patch de correção de melhoria na estabilidade, que corrigiu também os aplicativos fechando, e também, é claro, o Galaxy A01, vinculado a Claro, também recebeu o update de correção de aplicativos fechando sozinho, tá pessoal? Lembrando que tem muitas pessoas que atualizaram para esse novo sistema, né? Esse patch de correção, e tem muitas pessoas falando que não resolveu o problema dos aplicativos e jogos fechando sozinho. Pessoal, primeiramente, você não pode ficar abrindo muitos jogos, algo assim, pesados, porque o aplicativo, não o aplicativo em si, mas o smartphone é bem simples, tá? Ele não foi feito um celular para jogos, e sim um aparelho intermediário de entrada para poder estar mexendo apenas em redes sociais. Claro, ele vai rodar alguns jogos ali para você poder se divertir ali no tempo, mas ele não foi projetado para games, ele foi projetado para você mexer em redes sociais, estudar essas coisas assim. Então, não espere muito assim do aparelho aí, a querer rodar o Free Fire com tudo no Ultra, pode até rodar, mas se ele tiver algum gargalo, você vai entender que o aparelho não foi projetado para isso. Outra coisa também que o pessoal está fazendo errado, até fiz um vídeo, se não me engano, e postei aqui no canal, muitas pessoas não estão formatando o aparelho. Tem muita gente que fala que não precisa, que não tem nada a ver, não sei o que. Bom, isso é o que você fala, mas eu estou passando a minha parte aqui, no caso, estou fazendo a minha parte de poder estar ajudando vocês, passando o meu conhecimento, eu tenho bastante conhecimento sobre isso, tanto que eu tenho o meu canal aqui. Então, eu compartilho o meu conhecimento com vocês aí. Então, é claro, ouve quem quer, eu não estou obrigando a ninguém a estar ouvindo o meu conhecimento, ok, pessoal? Só não atrapalha ninguém aí que quer aprender também o conhecimento junto comigo. Tem muitas pessoas que ficam falando, é mentira dele, não formato, porque realmente não precisa, não. Cara, se você não quer formatar, beleza, deixa as pessoas aí, formatar, não fica colocando pilha, né, mano? Então, em vez de você colocar pilha, ajuda também, saca? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aí, o Galaxy A01 vinculado a Vivo, vinculado a Tim e vinculado a Claro, também recebeu update de correção de aplicativos fechando sozinho. Você atualizou o seu Galaxy A01? Melhorou muito o seu desempenho, pessoal? Comente aqui embaixo nos comentários, que é muitíssimo importante saber a respeito da sua opinião, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Valeu!